Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias, e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões sobre tabela Price de uma forma rápida e simples e ficar na frente dos seus concorrentes. Com certeza, a história com a tabela Price será diferente. Para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente estamos transformando a vida dos nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%, coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Rodrigo. E eu estou colocando esse depoimento essa semana em várias aulas porque eu achei muito bacana o depoimento dele. Realmente, resumindo a parada, esse é o nosso combustível, essa é a nossa motivação para a gente estar aqui diariamente dando esse conteúdo aí para vocês. Então vamos lá, rapidinho. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Estou plenamente feliz pela aquisição deste belíssimo curso, Pois vejo quanto, ao longo dos anos, deixei de passar em diversos concursos e até mesmo em vestibulares, por não compreender a matemática. Mesmo me matando de estudar, ora desafio. Muitíssimo obrigado pela sua existência, professores, e por contribuírem para o meu e dos demais alunos ao sucesso profissional. Rodrigo Moreira de Souza, aluno do grupo dos 5%. É o que eu venho falando nas aulas. Você precisa muito mais do que um curso para a sua preparação. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Então aqui ele estudava horas a fio, mas não tinha resultado. Por quê? O aluno, ele não precisa apenas de um curso. Ele precisa de um método. E esse método você vai encontrar aqui, no grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. E realmente no grupo dos 5%, cara, é diferenciado. Você vai aprender o método na íntegra, vai aprender as malandragens da banca. Resumindo, a gente pega na tua mão, pega na tua mão e só solta no dia da posse, no dia da nomeação. Então família, vamos lá. Sem lero-lero, agora é de verdade. Sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto. E está aí, você pediu, nós atendemos. Tabela, praice. Vamos lá. Simbora. Para cima deles. Olha aí. Indo direto ao ponto, sem rodeios. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Tabela, praice ou sistema de amortização francês. É a mesma coisa, tá? Características do modelo. Isso é importante você memorizar. Já anota isso daí. Prestações são o quê? Constantes. Anota isso aí, porque cai questão teórica na prova, tá? E você tem que memorizar isso daí, tá? Prestações são constantes. Juros são decrescentes. E as amortizações são crescentes. Isso acontece muito no dia a dia. Quando você vai financiar, por exemplo, o imóvel, né? Duzentas e quarenta prestações de três mil reais. Opa! Prestações constantes. Aí você olha lá. Pô, prestações constantes. Juros decrescentes. E as amortizações são crescentes. Em outras palavras, você está diante da tabela praice. Está diante do sistema de amortização francês. Então, é importante que você anote. Anote que você memorize as características do modelo. Vamos lá. Receitinha de bolo. Já anota aí também a receitinha de bolo. Método MPP. A gente vai utilizar essa receitinha de bolo pra montar a tabela. Já está aqui amarradinho pra você. Tudo lindo. Vem comigo. Vem comigo. Ó, juros. Juros de cada período é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Prestação é a amortização mais os juros. Legal? Prestação é a amortização mais os juros. Saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização. Então, você tem que saber essas fórmulasinhas. Já coloca tudo anotadinho aí no papel e tira os porquês da tua vida. Isso não te perda. Por que isso? Por que aquilo? Cara, anota isso aí. É isso que vai te aprovar. É isso que vai fazer você ganhar tempo na prova. Ó, aqui, né, não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo pra ficar nessa. Por que isso? Por que aquilo? Cara, anota. Confia. Confia no método. Se você confiar no método, eu te coloco lá dentro. Legal? Fechadão? Toca aqui, ó. Ah, moleque. Toca aqui. Toca aqui porque realmente o bagulho é doido. Vamos lá. Ainda mais matemática financeira. Então, já tá tudo aí alinhado, né? Falei pra você aqui nesse bate-papo inicial das características do modelo e da receitinha de bolo, né? Das formulazinhas que nós vamos utilizar pra montar a tabela. Então, trocamos uma ideia. Agora é o treinamento. Treino duro, jogo fácil. Vamos agora treinar um pouquinho com alguns exemplos. E daqui a pouco, ó, sem gritaria, hein? Daqui a pouco é a ver, ó. Questões de prova da Cisgrã Rinho. Lágrimas vão rolar. Beleza. Mas é o passo a passo. Não pule as etapas. Primeiro a gente treina pra depois a gente jogar. Vamos lá. Exemplo 1. Simbora. Vamos lá. Como é que a gente vai quebrar essas questões? Se liga na parada. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica, Marcão? É o método do I-50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o probleminha tá pedindo. Você já sabe o assunto e você já sabe o que o probleminha tá pedindo. Resumindo a parada. Você já começa ali a interpretar a questão. Beleza? Então, vamos lá. Método dos 50 neles. Se liga na parada. Considere um empréstimo no valor de R$ 4.200. Deva ser pago em 16 prestações iguais, anuais e sucessivas, com a primeira vencendo um mês após a tomada do empréstimo. Sabendo-se que a taxa de juros compostos cobrada é de 12% ao ano, tomando-se 0,16 como valor aproximado de 1,12 elevado a menos 16, com isso determina o valor da primeira prestação, letra B, os juros pagos na primeira prestação e letra C, o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação. Resumindo a parada, eu preciso encontrar o valor da prestação. Eu preciso encontrar o valor da prestação. Como é que a gente vai encontrar o valor da prestação, Marcão? Através de uma formulazinha. Lá da rendas certas. Qual é a formulazinha da rendas certas que você tem que lembrar para você encontrar a prestação? Fórmulazinha essa daqui. Valor atual, pega a visão, é igual ao valor da prestação vezes o ANI. Quem seria o ANI, Marcão? O ANI é o fator do valor atual. Então, repetindo, qual é a formulazinha que você tem que usar para encontrar o valor da prestação? É a formulazinha lá da rendas certas do valor atual. Valor atual é igual ao ANI. Tio Marcos, o que é o ANI? O ANI é o fator do valor atual. E tem duas formulazinhas para esse cara. Existem duas formulazinhas para esse cara. Uma com expoente positivo e outra com expoente negativo. Vamos lá. A primeira formulazinha com expoente positivo seria essa daqui. 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Então, essa seria a fórmula com expoente positivo. O N, nesse caso, o expoente, o N é positivo. Legal? E a outra fórmula seria com expoente negativo. É 1 menos 1 mais I elevado a menos N, dando o xabum aqui na caneta, elevado a menos N, dividido por I. Tá legal? Essa daqui seria com expoente negativo. Tio Marcos, qual é a fórmula que eu vou usar? Aí depende da informação do problema. Se o probleminha te der o fator com expoente positivo, você vai usar a primeira fórmula. Se a questão te der o fator com expoente negativo, você vai usar a segunda fórmula. Então, tudo depende da questão. Tá? Tudo depende da questão. Beleza? E cabe ressaltar aqui o seguinte, tá? Que o A de valor atual, o valor atual, ele tem palavras, tem termos aí, sinônimos a ele, que pode aparecer na questão. Tá? Valor atual é sinônimo de valor do empréstimo, valor à vista e valor do financiamento. Então, valor atual é a mesma coisa que valor do empréstimo, valor à vista, valor do financiamento, né? Então, são sinônimos, tá? Valor do empréstimo é a mesma coisa que valor atual. Valor à vista é a mesma coisa que valor atual. Valor do financiamento é a mesma coisa que valor atual. Então, se ele der esses valores pra você, você vai colocar esses valores no lugar de quem? Do A. E se você tem o A e se você tem o fator, você tem a prestação. Legal? Beleza? Então, agora que você já sabe a formulazinha, que vai te dar o valor da prestação, vamos colocar isso daí em prática. Beleza? Já tá tudo aqui arrumadinho pra gente detonar. Legal? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó? Pra gente montar a nossa tabela. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da prestação. Como é que a gente vai calcular o valor da prestação? Pela formulazinha lá da rendas certas. Não é isso? Valor atual é igual à prestação vezes o ANI. Agora começa a brincadeira. Presta atenção, escrivão. Não anota nada. Presta atenção. Você tá aí agoniado, né? Só anota lá a formulazinha que você já anotou. Agora é comigo. Tá? Agora é comigo. Depois você anota. Presta atenção. Então tá ali. A é igual a P vezes o ANI. O A eu já tenho. O A é o valor do empréstimo. Voltando lá na questão, o valor do empréstimo seria de quanto? De 42 mil reais. Então A é igual a 42 mil reais. Beleza. Isso é igual a P. Isso é igual a P. Vezes o ANI. O ANI é o fator do valor atual. Quem seria o N e quem seria o I? O N é o número de prestações. E o I é o valor da taxa. Então como ficaria aqui o ANI? Seria A16 barra 12. O que significa isso? Fator de 16 prestações com a taxa de 12%. Como é que a gente vai calcular isso daí? Vamos lá. A 16.12. Marquão, você falou em duas fórmulas. Agora eu fiquei enrolado. Qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a primeira ou a segunda? Aí você mesmo vai me responder agora. Ele está me dando aqui o valor aproximado do fator. Está aqui o fator. O expoente. Eu tenho que olhar para o expoente. O expoente é positivo ou negativo? Pô, Marcão. O expoente é negativo. Bom, se o expoente é negativo, pelo que você falou, eu vou usar a segunda fórmula. Exatamente. Eu vou usar a segunda fórmula. Então, a formulazinha que eu vou usar para calcular o ANI é essa daqui, o expoente negativo. 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Só que esse carinha aqui, agoniado, o probleminha já está te dando. Ele fala lá para a gente que 1.12 elevado a menos 16 é igual a 0.16. Ele já dá essa aproximação para a gente. Então, é só substituir os valores. Olha que lindo. Olha como é fácil. Vai ficar 1 menos 0.16, que é o valor do fator. Ele já está me dando aquilo ali. Dividido pela taxa. Pô, 12%. O que é 12%? É 12 sobre 100. 12 sobre 100 é a mesma coisa que 0,12. Tudo lindo. Agora, é matemática básica. Por isso que eu falo da matemática básica em toda a aula. Vamos lá. Você lembrou da fórmula. Você aplicou certinho. Só que você não sabe fazer essa conta. E aí? A culpa é do mundo, né? A culpa é de todo mundo. Menos sua. Tem que aprender matemática básica. Eu falo isso em toda a aula. Por isso que o primeiro curso que nós colocamos, qualquer curso que você compre do matemática para passar, o primeiro curso que tem lá na área do aluno é o curso de matemática básica. Não tem como você aprender matemática financeira sem a matemática básica. Cara, não tem como. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa continha? Pensa aí comigo. 1 real... Todo mundo gosta de dinheiro. 1 real menos 16 centavos. Isso aí vai dar quanto? 84 centavos. Dividido por 0.12. Deixa eu ver ali se cortou ou não. Aí tudo lindo. Por quê? Está com a mesma quantidade de casas, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou arrancar a vírgula. Vai ficar 84. 84 dividido por 12. E 84 dividido por 12 é quanto, Marcão? 7. Então, um abraço. Eu já sei que o fator do valor atual vale quanto? 7. Agora sim, está tudo dominado. Eu já sei que o fator vale 7. Agora tem como eu descobrir o valor da prestação. Substituindo aqui. 42 mil é igual a P vezes 7. Porque o fator de 16 prestações com a taxa de 12% vale 7. Então, P vai ser igual a 42 mil dividido por 7. 42 mil dividido por 7 vai dar quanto? 6 mil. Então, está aí. Esse é o valor da prestação. Já vou colocar aqui na minha tabela. O valor da prestação. Eu já sei que vale quanto? 6 mil. Legal. Agora, vamos lá. Uma coisa vai puxando a outra. Encontrei a prestação. Agora, eu vou encontrar os juros da primeira prestação. Está aí na receitinha de bolo. Devedor, pedi para você anotar. Qual é a formulazinha dos juros? Juros é igual ao saldo devedor vezes a taxa. Então, os juros da primeira prestação vai ser 12%. Vai ser igual a 12% de 42 mil. Saldo devedor vezes a taxa. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Eu vou quebrar. Eu poderia achar 1% e multiplicar por 12. Mas eu prefiro quebrar. Eu acho mais fácil quebrar aquela conta ali. O que é 12%? 12% é 10 mais 2. É 10% de 42. Opa! Deu o xabum aqui na caneta. Vamos lá. É 10% de 42. Mais 2% de 42. Eu prefiro quebrar a conta. Legal? 10% Como é que eu acho 10%? Para achar 10% é só voltar uma casa. Então, 10% vai dar 4 e 200. Marcão! Está faltando 2. Beleza. Se eu tenho 1, eu tenho 2. Como é que eu acho 2%? É só voltar duas casas. Então, 2% é 420. Perdão. 1% é 420. 2% é 840. Deixa eu sair daqui para poder finalizar ali a conta. Então, somando aqui esses caras, isso daí vai dar 4 e 200 mais 840. Vai dar 5.040. Então, eu já sei que os juros pagos na primeira prestação foi de 5.040. Pensa comigo. Prestação é juros mais amortização. Então, a amortização é a prestação menos os juros. Então, para achar a amortização, é só diminuir. Quanto é que dá 6.000 menos 5.040? 6.000 menos 5.040 vai dar 960. Então, a amortização é a prestação menos o que? Os juros. 6.000 menos 5.040 vai dar 960. Quem é o saldo devedor? Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Isso daí vai dar 4.000, né? Menos 960. Isso daí vai dar 41.040. Olha que lindo. Só vou colocar aqui a formulazinha para formalizar. Saldo devedor atual é igual ao saldo devedor anterior menos a amortização. Então, 42.000 menos 960 vai dar 41.040. Beleza. Fechei ali a minha tabela. Agora, eu posso responder a letra A, a letra B e a letra C. Deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho. Olha lá. O que ele está querendo? Letra A, o valor da primeira prestação. Já está tudo ali na tabela. Qual é o valor da primeira prestação? Está aqui. O valor da primeira prestação é 6.000 reais. Então, já está aqui a letra A. 6.000. Beleza. Juros pagos na primeira prestação. Qual foi os juros pagos na primeira prestação? 5.040. 5.040. Letra C. Saldo devedor imediatamente pago. Saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação. Está aqui. Qual foi o saldo devedor? 41.040. 41.040. Então, está aí. Respondi a letra A, a letra B e a letra C. Então, como eu falei, guerra avisada não mata ninguém. Você tem que anotar a receitinha de bolo, que é isso daqui. Você tem que anotar isso daí. E você tem que anotar a fórmula da renda certas. Que é através dessa fórmula que a gente vai encontrar a prestação. Caso o probleminha não forneça para a gente a prestação, você tem que saber essa fórmula aí. engole o choro e se embora. E se embora. Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui para a gente detonar. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Para cima deles. Considere um empréstimo bancário realizado no valor de 100 mil, para ser liquidado em 100 prestações mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira ao final do primeiro mês. Sabe-se que o empréstimo foi realizado pelo regime do sistema francês, tabela praxe de amortização. A taxa de juros foi de 2% ao mês, obtendo-se o valor de 2.800 reais para cada prestação. Com base nos dados, o saldo devedor do empréstimo após o pagamento da segunda prestação será... Vamos lá. O aluno já entra em pânico quando ele vê tabela praxe. Mas se ele não prestar atenção, ele vai entrar numa neura e vai começar a fazer um cálculo desnecessário. Porque nesse caso, nessa questão, ele já está te dando o valor da prestação. Calma, agoniado. Você já está aí querendo aplicar aquela fórmula. Você só vai aplicar aquela fórmula bizarra quando o probleminha é não fornecer a prestação. Como aqui ele já deu a prestação, tudo lindo. Facilitou a nossa vida. Agora a gente vai aplicar direto ali a receitinha de bolo. Porque ele já deu a prestação. Então agora é só brincar. Está aqui. Qual é o valor do empréstimo? O saldo devedor? 100 mil. Já está aqui. Agora é só brincar. Porque ele já me deu a prestação. A prestação é de 2.800 reais. Acabou. E sabemos que na tabela praxe as prestações são o quê? Constantes. Então se a primeira prestação é 2.800, a segunda é 2.800, a terceira e assim sucessivamente. Agora é só calcular ali os juros e a amortização. Como é que eu encontro os juros? Qual é a formulazinha pra encontrar os juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Juros, saldo devedor vezes a taxa. Então como é que vai ficar aqui os juros 1? Juros 1 vai ser 2%. Vai ser igual a 2% de 100 mil. Acha 1%. Se eu tenho 1, eu tenho 2. Tranquilão. 1% volta a duas casas. Então 1% vale mil reais. Então 2%, 2 mil. Então eu já sei que os juros pagos na primeira prestação é quanto? 2 mil. Amortização da primeira prestação. Pô, amortização é prestação menos os juros. Então vai ser 2.800 menos 2 mil. Quanto você amortizou na primeira prestação? 2.800 menos 2 mil. Que vai dar quanto? 800. É receitinha de bolo. Pra dar o fatality, eu tenho que atualizar o saldo, né? Saldo devedor atual. Tá tudo aí no teu caderno. Saldo devedor atual. É saldo devedor anterior menos a amortização. 100 mil menos 800 vai dar 99,200. Beleza. Agora, respirou, fatiou, volta tudo novamente. Começa o novo ciclo. Agora, vamos lá. Fechou ali a primeira, agora você vai pra segunda. Aí é um processo. É sempre a mesma coisa. Juros 2. Como é que eu encontro os juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Só que o saldo devedor agora é de quanto? 99,200. Então, pra achar os juros da segunda prestação, eu vou pegar 2% de 99,200. É uma receitinha, não muda. É sempre a mesma coisa. Vamos lá. Acha 1%. Se eu tenho 1%, se eu tenho 1, eu tenho 2. Pra achar 1%, volta duas casas. Então, 1% é 992. 2% vai ser 992 vezes 2. Vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1,900. Deixa eu colocar aqui de preto. Eu tenho tóquio. Vai dar 1,984. Vamos lá. Quanto esse cara amortizou na segunda prestação? A amortização é a prestação menos os juros. Então, vai ficar R$ 2.800 menos R$ 1.984. Isso aí vai dar R$ 816. Acabou. Saldo devedor atual. Como é que eu encontro o saldo devedor atual? É o saldo devedor anterior menos a amortização. Vai ser R$ 99.200 menos R$ 816. Isso daí vai dar R$ 98.384. E essa é a resposta da questão. Essa seria a resposta da questão. Por quê? Olha lá o que ele está pedindo. Ele está pedindo exatamente aquilo ali. O saldo devedor do empréstimo após o pagamento da segunda prestação. Então, qual foi o saldo devedor do empréstimo após o pagamento da segunda prestação? Foi esse daqui, R$ 98.384. E aí, vocês estão gostando da aula de tabela praz? E aí, deu para pegar alguma coisa? Coloca aí no bate-papo como essa aula está te ajudando. E claro, deixe aí o seu likezinho. E quando acabar a aula, cara, enche isso aí de comentários. Por quê? Isso aí é muito importante para a gente. Os likes e os comentários. Quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância vai tendo esse conteúdo. O YouTube vai entendendo isso. Que o conteúdo tem uma certa relevância. E assim, nós podemos ajudar mais pessoas. Então, no finalzinho da aula, dá aí o seu like. É o mínimo que nós pedimos. E deixe aí o comentário do que você achou. Agora, eu quero falar com você, que está se preparando aí para o Banco do Brasil, que está aí nessa correria. Ainda há tempo de você conseguir aí a tão sonhada aprovação. Então, sem rodeios, eu vou falar aqui do nosso curso. Se você está se preparando aí para o Banco do Brasil, esse é o nosso curso específico, focado na Cisgrã Rio. E, cara, esse curso realmente é diferenciado. Tá legal? Já aprovamos vários alunos, né? No próprio Banco do Brasil, na Petrobras, que são concursos feitos aí geralmente pela Cisgrã Rio. Então, a gente tem uma expertise já com essa banca. A gente sabe o caminho, né? E esse curso, além de todo o conteúdo, ele está com cinco bônus e colocamos aí para vocês mais um bônus surpresa. Tá? Esse curso está com bônus surpresa. Qual seria esse bônus surpresa, Marcão? Cinco simulados no sistema Train Time. Cara, esses simulados estão lindos no nível da prova. Casca grossa mesmo, para colocar o nível mesmo. Você vê que é o nível da prova, que é o que você vai encontrar lá. Então, são cinco simulados no sistema Train Time. Marcão, que parada é essa? Train Time. Isso é louco, cara. Que loucura é essa aí? Cara, é treinamento real. Os simulados, as questões são temporalizadas. Cada simulado tem um tempo para você resolver e é como se fosse fiscal. Acabou o milho, acabou a pipoca. O sistema trava, aí sai ali o teu percentual de acerto, tem o ranqueamento. Pô, é muito legal. E esses simulados já estão lá gravados para você detonar. Marcão, beleza. Quero saber o valor do meu investimento para fazer parte, qual é o valor do investimento para fazer parte do grupo dos 5%. Se fôssemos somar tudo o que nós oferecemos no curso, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de R$ 23,59, menos que uma pizza do final de semana, ou R$ 235,00 à vista. Se você ficou interessado, entre em contato com o Júnior. Ele já está colocando aí o número dele. Vou colocar aqui na telinha, 021-9702-99443. Aí você manda a mensagem. Eu quero beber. Beleza? Eu quero o Banco do Brasil, que ele vai te enviar o link do curso. Legal? Agora é com você. A oportunidade foi dada, né? Ah, Marcão, pô, o curso está caro, o curso é isso, o curso é aquilo. Aí depende, depende do que é caro, depende do que é barato. Eu nunca vi o cara da Coca-Cola reclamar lá do preço da Dolly, do refrigerante da Scariol, do Tobi, aqui no Rio de Janeiro é Tobi, né? Nunca vi o cara da Coca-Cola, pô, vou baixar o meu preço, porque então o preço é muito relativo, tá? E o nosso preço, se você olhar com carinho, ele não está alto, né? Mediante aí o que a gente está oferecendo, pô, está até barato. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o curso sairia por mais de R$ 1.000. Então esse curso já está com desconto muito legal, tá? E quando você fala, pô, que está caro, pô, depende. Tem vários cursos aí no mercado que são mais baratos que o nosso, mas com certeza você não vai ter a qualidade que você tem aqui. É igual o lance do refrigerante, né? Tem o refrigerante mais barato, tem a Coca-Cola. É, aí vai de cada um. Aqui você vai ter um método que com certeza vai te levar para um outro nível. Legal? Investir em educação rendem os maiores juros. Lembre-se disso. Agora vamos lá. Falando da segunda parte da aula. Segunda parte da nossa aula. Questões de prova da Banca CIS Grand Rio. Pessoal, essa parte, ela é exclusiva para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco a gente vai colocar lá essa segunda parte para você. Lá na área do aluno tem uma disciplina lá, ó. Aulas do YouTube. A gente vai colocar essa segunda parte lá para você. Daqui a pouco para você maratonar. Isso também é uma forma da gente estar sempre atualizando o curso. O curso já tem várias questões. Tem a parte teórica. E agora a gente está colocando mais essa parte aí para você detonar. Mais conteúdo para você. E esse conteúdo, como eu falei, ele é exclusivo. Então, mais um motivo para você adquirir o nosso curso agora mesmo. Beleza? E para quem participou, para quem assistiu, eu vou liberar... Eu vou estar liberando o resumo dessa aula, da parte 1, no Grupo VIP do Banco do Brasil. O Júlio deve estar colocando aí o link do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai estar liberando o resumo dessa aula para você lá no Grupo VIP. Só liberamos no Grupo VIP. Então, tem que entrar para o grupo. E aqui é a minha mensagem, né? O que me representa, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.